Neutro, esquerdo e direito, teste, aqui ele centraliza e aqui ele vai fazer o movimento automático, para um lado e para o outro, e aqui você determina a velocidade que você quer que faça, lima e aqui vai aumentando, aqui é o máximo, ele vai fazer os movimentos rápidos, centraliza, manual, manual, mesmo direito, centraliza o cérebro, e aqui é o automático, aqui você determina a velocidade mínima e a massa, aqui ela 작ora por assimás do málon, parou e aqui em branco iarou, aqui eles devem caerhalb da mesma forma, Sem�olenza, kola ou por aí? . . . Obrigado.